Libera aí, libera aí, libera esse som Minha banda está no palco esperando Vai soltando, liberando, eu quero balançar Cabralzão já tá no palco esperando pra tocar Libera a portaria, deixa eu entrar Minha banda está no palco e não vai querer parar Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom Vai soltando, liberando, eu quero balançar Cabralzão já tá no palco esperando pra tocar Libera a portaria, deixa eu entrar Minha banda está no palco esperando pra tocar Vai soltando, liberando, eu quero balançar Cabralzão já tá no palco esperando pra tocar Libera a portaria, libera a portaria Libera a portaria, deixa eu entrar Minha banda está no palco e não vai querer parar Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, agora vai ficar bom Libera aí, libera aí, libera esse som Essa banda arrebenta, tá ficando bom Bora cá, menino, transporte Bele no segundo Galera também lá do Pai do Gordo